Boa tarde a todos e a todas. Estamos iniciando mais uma atividade do processo de formação e estratégias para a criação de programa municipal de educação ambiental. Esse processo formativo, ele é o resultado de uma parceria entre o Centro de Estudos Ambientais e Desenvolvimento Sustentável da UERJ, a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente. Na nossa roda de conversa de hoje, cujo tema é Mata Atlântica, Ecologia, Fauna e Flora, teremos os seguintes convidados. A professora doutora Sônia Barbosa dos Santos, diretora do SEADES da UERJ, o professor Carlos Frederico Rocha, da Ecologia, do Departamento de Ecologia da UERJ, a professora Cátia Calado, do Departamento de Botânica e do Parque Botânico do Ecomuseu da Ilha Grande e a professora Carla Manão, do Herbário da UFRJ. Bem, eu agradeço a todos os aqui presentes, agradeço aos especialistas que estão compondo essa mesa e daremos início agora com a fala da professora Cátia Calado. Cátia, obrigado, seja bem-vinda. Eu que agradeço esse convite, é um prazer estar aqui para falar de um assunto que, além de ser o meu trabalho, é também uma das maiores satisfações da minha vida, que é trabalhar com plantas e entender um pouquinho dessas plantas no estado do Rio de Janeiro. Para isso que a gente está aqui, eu saúdo a todos e parabenizo já por essa, não vou dizer nem iniciativa, vou dizer por essa realização que é de tão grande importância para o nosso estado. Bom, vou falar para vocês sobre as questões, principalmente relacionadas à flora da Ilha Grande, vou iniciar e falando de uma forma muito rápida. Só um minuto, gente, que deu um probleminha aqui. Bom, sobre alguns aspectos que vocês já viram, né? A gente precisa situar a Mata Atlântica, vocês já sabem que é a floresta costeira, vocês já sabem que é a floresta que está presente no maior número de unidades federativas do Brasil, né? São 17 estados. Talvez a maioria de vocês não saiba que essa floresta, ela é a mais antiga do Brasil. Essa é uma informação importante, porque todas as outras florestas do Brasil contam com representantes que vieram da Mata Atlântica. Eles podem até ter, ao longo da evolução, modificado o seu nome taxonômico, né? Mas a floresta atlântica, a Mata Atlântica, ela é muito importante porque ela é a geradora de praticamente todas as outras florestas do Brasil. É por isso, né? Que aí vocês já devem ter escutado a falar, é um centro de diversidade e endemismo, né? Porque ela é um criador disso. Essa é uma importância, né? Da Mata Atlântica nem sempre mencionada. Bom, vocês já viram também em outras palestras várias leis, né? Que indicam a conservação da Mata Atlântica. Alguns dizem assim, leis que asseguram a conservação da Mata Atlântica. Por enquanto, essa conservação ainda só está assegurada por lei, né? E a gente precisa trabalhar, né? Cada um no seu rol de ação para que essa conservação realmente seja assegurada. A primeira delas, a primeira lei é a Constituição, e vocês já viram aqui em outras palestras. Depois a lei da Mata Atlântica, né? Que é muito importante, que vai estabelecer as medidas para a sua conservação. Então, quem trabalha e quer atuar nesse território, né? Nós somos o povo da Mata Atlântica, e a gente precisa se apropriar disso e cuidar desse bioma, né? Então, essa lei 11.428, ela é muito importante. Depois tivemos um decreto também de 2008, dizendo quais as áreas que poderiam ser... sofreram alguma intervenção ou destinada apenas para a conservação realmente, né? Para a manutenção das florestas e outras que poderiam ter uso sustentável. Então, são leis que a gente precisa conhecer. E aqui, só para dizer para vocês que além dessas leis nacionais, né? Leis estabelecidas no Brasil, existem leis internacionais também, né? Principalmente, instrumentos criados internacionais pela Unesco, que aí classificam esse bioma como reserva da biosfera, patrimônio mundial natural. E, além disso, identifica áreas que, mesmo dentro da Mata Atlântica, ainda se destacam por uma importância que precisa realmente ser considerada por todo mundo, né? em todo o planeta. E, nesses sítios, né? Eu destaco aqui os quatro sítios naturais que são reconhecidos pela Unesco, como o Patrimônio Nacional de Iguaçu, a Costa do Descobrimento, né? Que... Vocês estão me ouvindo, gente? Eu não sei se caiu aqui. Viu uma informação... Estamos me ouvindo, Cádia. Está tudo ok. Está. A Mata Atlântica do Sul e Sudeste, e aí a gente tem também o Estado do Rio de Janeiro aqui representado, e o mais recente, que foi reconhecido em 2019, e que está totalmente localizado dentro do Estado do Rio de Janeiro, que é o único patrimônio do Brasil nessa categoria, que é o Patrimônio Mundial de Cultura e de Biodiversidade, Paraty e Ilha Grande. Esse patrimônio, ele é especialmente importante. Existem pouquíssimos nessa categoria no mundo inteiro. São 33, se não me engano, ou 39. Desculpe aqui a falha na memória. Mas esse patrimônio, ele faz tudo o que a gente está fazendo nesse curso aqui. Ele considera a natureza, flora, fauna, o solo, o clima e o ser humano dentro deles. Isso nunca pode estar dissociado. A gente é só mais uma espécie nesse contexto todo que a gente precisa conservar. Bom, é importante também esses dados, né? 72% dos brasileiros vivem na Mata Atlântica. A Mata Atlântica gera 70% da economia brasileira. É um bioma dos mais importantes que existem no mundo. E a gente precisa também saber, né? Vocês, representantes dos municípios, de todos os municípios, né? De quase todos os municípios do estado do Rio de Janeiro. Quais são os bens e serviços ecossistêmicos prestados, de uma maneira geral, pelo meio ambiente, né? Mas eu destaco aqui pela floresta, né? Pelo bioma Mata Atlântica, pela Mata Atlântica. E a gente cita vários, né? Então, vocês precisam saber. A gente precisa se apropriar disso. Comida, remédio, água em condições de ser bebida, a qualidade do ar, o próprio equilíbrio, né? Do ciclo das chuvas, né? Do clima, da água. A própria agricultura depende, né? Dos insetos polinizadores, por exemplo, que vivem nessa floresta, né? Ela também controla eventos extremos, pragas, né? A gente viu há pouco tempo pragas de gafanhoto no sul do Brasil, né? Mas várias pragas são controladas pela manutenção das florestas, pela manutenção da Mata Atlântica, a fertilidade do solo, a própria questão de biomassa, a fotossíntese, o sequestro de carbono, e, claro, recriação, turismo, saúde mental. Tudo isso são bens e serviços, né? Que são promovidos, né? Pra esses 72% da população brasileira que vive na Mata Atlântica, né? Nós somos o povo da Mata Atlântica. Bom, com tantos bens, com tanta importância, a gente percebe que existe muito pouco do que era outrora esse bioma, né? Em remanescentes em bom estado de conservação, existem apenas 12, varia de autor pra autor, né? Mas cerca de 12%, né? A floresta, se você considerar as áreas que estão em estado secundário, isso aumenta um pouco esse percentual. Mas aquelas que são consideradas em bom estado de conservação, estão por volta de 12%. E passando agora pro estado do Rio de Janeiro, né? É, a Mata Atlântica é o bioma de todo o estado, né? Os 92%, ou 92 municípios do estado do Rio de Janeiro estão dentro do domínio da Mata Atlântica. E como é que tá essa floresta, né? Extremamente fragmentada também. A porção, né, melhor, é essa central, né? Sobre as montanhas, a Serra do Mar, surge um pouquinho aqui na Serra da Mantiqueira também, e no sul do estado, né? Onde a gente tem esse verde, né? Que se destaca melhor, né? Então, assim, onde a gente tem florestas em melhor estado de conservação, mas ela também está bastante fragmentada. E quando a gente vê uma situação dessa, em que a gente tá perdendo, né, os nossos bens e serviços, o que a gente tá perdendo, perdendo a floresta? Tudo que representa bens e serviços que a gente não paga por esses bens e serviços, né? Então, a gente... Eu chamo a atenção, né, que a primeira coisa que a gente... Que a gente pensa quando vê esses mapas, assim, tão... Onde a gente percebe essa degradação da floresta, é que a gente precisa recuperar, né? E esse ano, nós estamos iniciando, né, o ano, a década, perdão, da restauração dos ecossistemas. Então, a gente tem 10 anos aí pra mudar esse cenário. E o que significa restaurar? Até então, a gente falava em conservar, conservar, conservar. E muita gente pensava que em conservar era só fechar e deixar intacto, que a própria natureza se recupera sozinha. Isso acontece, tá, gente? Isso pode acontecer. Mas isso só já não é mais suficiente pra reduzir ou mitigar, né, ou recuperar o que a gente degradou. A degradação é tão grande que a gente não pode simplesmente só isolar e esperar. A gente tem que agir. E pra agir, né, esses 10 anos vão... Estão tratando disso, né, em como restaurar ecossistemas que foram degradados. Essa década, ela é muito importante. Só que, eu não sei se vocês repararam no slide anterior, tinha esses... Esse detalhe aqui, né? O que falta para acelerar e dar escala à restauração? É isso que a gente precisa pensar. A primeira coisa que a gente precisa é planejamento e capacitação. Vocês estão fazendo isso aqui, tá? Vocês estão fazendo... Quem está trabalhando aqui, quem está fazendo esse curso, vai sair com capacidade de planejar e vocês estão fazendo essa capacitação. A gente precisa de assistência técnica e, no caso, né, também de extensão rural. A gente precisa de financiamento, sim, incentivos para os produtores. A gente precisa de pesquisa e desenvolvimento e a gente precisa de monitoramento. Eu chamo a atenção para esses dois aspectos aqui. Planejamento e capacitação e pesquisa e desenvolvimento. Isso porque, quando a gente olha esses mapas de degradação da Mata Atlântica, a gente tem aquela vontade, vamos recuperar, vamos trabalhar junto, mas isso não pode ser feito sem esse planejamento e sem essa capacitação. E isso só é possível se antes e durante você teve pesquisa e também que vai promover o desenvolvimento. É super importante e aí, trazendo já para o meu aspecto mais próprio, que é a flora, eu preciso saber qual é a espécie certa e plantar ela no local certo. Para que não haja problemas, acredito também que vocês já ouviram ao longo das aulas, problemas como esse, dessa jaqueira aí, do Arthur Carpus eterofilos, que vem causando não só essa espécie, existem outras, tá, gente? A gente coloca a jaqueira como símbolo sempre, mas existem outras espécies que ameaçam a nossa biodiversidade. O que quer dizer isso? Né? Ameaçam a riqueza, né? O que quer dizer riqueza? O número de espécies nativas que a gente tem. A competição existe entre plantas também e uma planta, ela pode impedir o aparecimento de outras plantas, tá? No caso da jaqueira, vocês já sabem, é uma espécie que não é brasileira, é uma espécie exótica e ela é da Índia, né? E lá na Índia ela tem um equilíbrio próprio dela, ela está no ambiente natural dela, mas quando ela chegou aqui no Brasil, ela se tornou uma invasora. Então, ela vai agressivamente tomando conta de ambientes naturais e impedindo que as espécies que são daquela região, as espécies nativas, se desenvolvam. Isso é um problema muito grande. A gente, com isso, interfere na fauna, interfere porque a gente já não vai ter tantos bens e serviços, como eu falei antes, né? Muitas plantas que poderiam se tornar remédios para a gente, por exemplo, deixam de existir. Muitas delas até sem a gente conhecer antes, porque existem espécies que não são daquele ambiente e que acabam competindo agressivamente e retirando as espécies nativas. Então, a gente precisa saber o que plantar e onde plantar. E é nesse momento que eu digo para vocês, falam assim, ah, mas como é que eu vou saber? Eu quero recuperar uma área de margem de rio. Eu vou copiar esse exemplo da margem de rio, que foi feito no sul do estado, se eu estou no norte do estado? Não, não posso copiar. E uma coisa que foi lançada, um aplicativo que foi lançado no Dia do Meio Ambiente desse ano de 2021 e também como uma forma de poder contribuir para essa década da restauração é o aplicativo Restaura Mata Atlântica. Nesse aplicativo, gente, depois eu posso colocar, alguém pode colocar o link aí no bate-papo, no YouTube, né? Esse aplicativo, se você está em Resende, por exemplo, você diz assim, o que eu posso plantar de espécie arbórea? Por enquanto é só espécie arbórea, é um aplicativo que começou agora, mas que ele está sendo alimentado com novas informações. Então, eu quero saber as espécies arbóreas que eu posso plantar em Resende. Na área de Mata Ciliar, que é margem de rio, ele vai te dizer uma lista de espécies, porque às vezes a gente quer ajudar a resolver um problema e a gente não sabe como, né? E às vezes a gente procura, não tem, não sabe qual especialista que poderia consultar e não tem uma bibliografia que seja capaz, né? Um material que nos ajude a entender o que precisaria ser colocado ali. Aí a gente acaba colocando espécies erradas. A Marilene, enquanto conversávamos antes dessa apresentação, ela falava do jamelão, que o pessoal gosta de plantar jamelão na margem de rio. Não pode, não é nem espécie brasileira. E a gente tem tantas espécies brasileiras importantes que podem ser cultivadas e plantadas nessa área. Então, a gente precisa saber onde encontrar essa informação e isso já é possível para a gente não errar mais. A gente precisa entender que a Mata Atlântica, se eu pensar só no Rio de Janeiro, ela tem um complexo de vegetação muito diferente. É o que a gente chama de complexo atlântico. Então, a gente tem floresta ombrófladensa, restinga, manguezal, campos de atitude, afloramentos rochosos, floresta semidesidual, floresta desidual, pântanos, áreas relictuais, ecótonos, que é a transição entre cada uma delas. Será que eu preciso saber todo esse tipo de informação? Eu preciso, mas quem está trabalhando nos municípios precisa saber que existe. Não precisa nem conhecer eles, mas precisa saber que existe e precisa saber se o que é município onde vocês estão, qual é dessas fisionomias vegetais, dessas formações vegetais que existem. Para que a gente possa seguir, plantar a espécie certa da restinga, na restinga, a espécie certa do manguezal, no manguezal, a espécie certa da floresta ombrófladensa, na floresta ombrófladensa. Então, eu já falei de um aplicativo que vocês podem utilizar. Eu preciso entender que essa floresta, por que ela tem esses nomes de vegetação tão diferentes? Porque ela obedece a um gradiente, um gradiente que é da distância do mar e um gradiente de altitude. Então, em função dessa proximidade à distância do mar, eu vou tendo florestas diferentes. E em função dessa altitude, se eu estou no nível do mar ou se eu vou a mil e tantos metros de altitude, eu vou tendo florestas diferentes. e por isso, eu vou tendo aqueles nomes que eu mostrei no slide anterior. Como é que eu sei disso no estado do Rio de Janeiro? Eu vou lá e tenho um mapa de fitofisionomias do estado do Rio de Janeiro. Então, esse mapa deve estar bem pequenininho para vocês, mas o INEA tem esse mapa, que é a instituição também que organiza esse curso, onde você tem, por exemplo, o rostinho aqui é restinga, esse marronzinho aqui eu já estou em manguezal, e aí eu vou tendo todas essas florestas. Então, se eu estou nesse município aqui de cima, eu preciso saber qual é a fitofisionomia nesse município ou nesses municípios. Então, olha, eu tenho informação, informação que é acessível a todos e que eu preciso usar nas minhas ações. Bom, eu vou passar muito rápido, a floresta ombrófila é aquela que a gente pensa toda vez que pensa numa floresta úmida, sombreada, com muitas árvores. Essa é a fisionomia melhor representada no nosso estado. Temos a restinga e os manguezais como as fisionomias que seguem como mais comuns no nosso estado, mas a gente tem várias fisionomias, como eu mostrei naquele slide anterior. deixa eu correr aqui, não vou entrar nessas fisionomias, algumas das espécies que são citadas no livro que embasa esse curso, então, o pau-brasil. O pau-brasil dá em todo o estado do Rio de Janeiro? Não, ele tem o local certo para ocorrer. Então, a gente tem que respeitar isso. A pitanga, a canela de velho, enfim. O palmito, ele tem altitude, eu não tenho palmito em altitudes elevadas, ele é uma espécie de matas de baixada, né? Então, enfim, tudo isso eu tenho que considerar. A flora do Rio de Janeiro é reconhecida como uma das mais ricas do Brasil, e vocês já sabem disso, vou passar rápido aqui. A gente já tem listada 884 espécies que só ocorrem no estado do Rio de Janeiro, são endêmicas. e se vocês querem saber quem são as espécies endêmicas por municípios, a gente também já tem essa lista. Cada município tem um número de espécies que só ocorrem nesse município e quais são essas espécies e quais delas estão ameaçadas de extinção. Então, quem quer trabalhar com recuperação pode usar essa lista também. Para terminar, a gente precisa ter certeza, ter isso no coração, que nós vivemos uma gravíssima crise de extinção da biodiversidade. As espécies estão deixando de existir. E essa situação ameaça também a vida da espécie humana e significa não termos acesso, por exemplo, a plantas, a animais, a moléculas que poderiam trazer a cura para inúmeras doenças. Para inúmeras doenças e enfermidades. assim, conservar as espécies é essencial para garantir não apenas a manutenção e equilíbrio ambiental, mas para a melhoria da vida humana e seu desenvolvimento. Então, quando a gente fala em ambiente, fala em idioma, fala em flora, a gente está falando da gente mesma. Obrigada, gente. Nossa, Kátia, como sempre, fantástico. Olha, adorei, aprendi de novo. Olha, não vou esquecer agora o nome do aplicativo, eu levei uma bronca, porque ela me disse que já falou esse nome para mim e eu havia esquecido. Já colocamos, inclusive, lá no YouTube, viu, Kátia? Ah, está ótimo. O aplicativo. Estou me redimindo. Kátia, muito obrigada. eu vou chamar agora a professora Sônia Barbosa para dar continuidade e, ao final, então, nós passaremos todas as perguntas. Sônia, eu vou passar para você e vou pedir que depois você continue a mediação, ok? E eu vou ficar lá no YouTube com os meus cursistas. Obrigada, professora Sônia. Olá, boa tarde a todos. É um prazer imenso que está fazendo parte hoje aqui dessa roda de conversas, passando um pouquinho para todos vocês sobre os problemas envolvidos com a nossa mata atlântica. Vai ser pinceladas, porque o tema fauna da mata atlântica nós poderíamos ficar aqui falando uma semana sem parar, então, são apenas pinceladas. Mas vocês têm o material didático que vão receber daqui a pouco aonde cada capítulo ele explora de maneira mais detalhada o tema e com a bibliografia sugerida para leitura complementar. Então, vamos começar. Já me apresentaram, eu sou Sônia Barbosa do Sambos, sou professora do Departamento de Zoologia da UERJ e, no momento, eu ocupo o cargo de diretora do SEADES. Bom, eu não vou começar mostrando a mata atlântica porque a professora Cátia sabia que ela ia falar, mas é importante nós verificarmos quando nós observamos a distribuição de espécies no planeta, essas manchas vermelhas que vocês estão vendo, elas mostram as regiões que são mais ricas em número de espécies e observem que a nossa mata atlântica aqui no sudeste do Brasil é uma dessas regiões. De modo geral, a riqueza maior está distribuída ao longo dos trópicos e, dentro dessas regiões, ao lado da nossa mata atlântica, da nossa mata amazônica, nós temos aqui a mata atlântica como uma dessas riquezas, uma das regiões ricas. ao lado de nós estarmos nessas regiões de grande riqueza, a mata atlântica é um dos chamados hotspots mundiais de biodiversidade. O que significa isso? É um dos pontos quentes de biodiversidade, pontos em que nós temos uma grande riqueza de espécies e, ao mesmo tempo, essa riqueza está submetida a uma grande pressão ambiental. Quando nós olhamos aqui a posição da nossa mata atlântica, nós observamos que é justamente aquela floresta costeira onde a colonização ocorreu. Então, toda a pressão do homem na conquista do nosso ambiente se deu pelo nosso litoral e afetando profundamente a mata atlântica e, obviamente, a fauna que vive nessa mata atlântica. além de nós sermos um hotspot de biodiversidade, eu não posso deixar de falar frente ao panorama mundial que nós estamos atravessando, que a mata atlântica é também considerada, junto com outras regiões do globo, um dos hotspots para aumento de risco de algumas doenças, doenças, principalmente de veiculação por insetos. Caso da chikungunya, da dengue, da febre amarela, aqui tem alguns dos insetos envolvidos, o aedes aegypti, ligado à transmissão dessas três doenças, e o hemagógus, ligado à transmissão da febre amarela, mas de caráter silvestre. Então, a nossa proximidade, a nossa invasão nesses biomas, ela provoca também o nosso contato maior com os vetores que estão ocupando as áreas florestais. Então, a gente não pode, isso é um artigo de 2015 em que já se mostrava esse risco, e hoje nós estamos aí com nossos riscos de doenças aumentadas, é um assunto que tem sido bastante debatido nos meios de comunicação, como a nossa influência no ambiente aumenta o risco de doenças. Então, isso é algo que as prefeituras devem estar atentas para a qualidade do seu ambiente, no entorno das cidades, no sentido desse controle, desse monitoramento, ele ser uma ferramenta também de prevenção de enfermidades. Já vimos esse mapa, é a distribuição da Mata Atlântica no Rio de Janeiro, então, nós temos, somos um Estado realmente, assim, bastante rico, privilegiados em termos, né, de remanescentes florestais que nós encontramos no nosso Estado, e esses remanescentes florestais, eles são, né, aqui esse corredor, né, mais verde, né, e aqui é uma pontinha aqui, lá da Serra da Montiqueira, ele é o resultado da história evolutiva da Mata Atlântica, que se soma à história geológica do nosso território e que se soma à história evolutiva dos diversos grupos de fauna que nós encontramos aí. Então, o elevado número de espécies que nós encontramos associado ao elevado endemismo, ou seja, espécies que são exclusivas da nossa Mata Atlântica, ela é o resultado de todos esses fatores associados. Então, é uma história que, para ser contada, ela exige um estudo, né, a professora Cátia falou da questão da pesquisa. Para a gente trabalhar cada região do nosso estado, nós precisamos entender qual foi a história daquela região ao longo do tempo, não só do nosso tempo humano, mas do tempo geológico também, que o nosso estado, ele tem uma história bastante peculiar, que vocês vão ver, se eu não me engano, na sexta-feira com o professor Salomão. Salomão. É uma fauna que é muito diversa e com endemismo muito elevado. Em qualquer bibliografia que vocês forem ler de Mata Atlântica, esses números vão aparecer. Um pouquinho de variação dependendo da atualização dos dados, mas, de modo geral, são 250 espécies de mamíferos, 340 de anfíbios, 200 de répteis, mais de mil de aves e 2 terços das espécies de primata, elas são endêmicas da nossa Mata Atlântica. E é importante a gente ressaltar que 5% da fauna mundial está presente no território da Mata Atlântica, que é um território mínimo perante o território da Terra como um todo, das áreas continentais da Terra. Então, daí a importância da Mata Atlântica para a nossa, para a preservação do ambiente, tendo em vista a infinidade de serviços que ela nos presta. Por que que essa fauna é tão diversificada? Aqui eu vou só dar uma pincelada rápida, mas, no livro, vocês têm isso aqui em detalhe. A origem dessa fauna é muito diversificada, nós não temos uma origem única para a fauna da Mata Atlântica, basicamente, nós temos vários grupos, grupos que, de fato, se diversificaram aqui na Mata Atlântica, mas nós temos grupos de origem amazônica, quando a floresta amazônica coalecia com a floresta atlântica, nós temos grupos de origem andina e nós temos grupos também de origem norte-americana, quando o íntimo da América Central ele subelevou o mar e ligou os dois continentes, a América do Norte e a América do Sul. Então, essas faunas, elas interagiram de modos diferentes, em tempos diferentes, e esse panorama é que dá o panorama atual que nós encontramos na nossa Mata Atlântica, obviamente, excluindo a influência humana através de extinções locais, através de introdução de espécies exóticas que o professor Fred vai abordar daqui a pouco com um pouquinho mais de detalhe. Mas vejam que é um sistema muito complexo, não é fácil a gente entender a diversidade da Mata Atlântica sem nós nos reportarmos a essa história evolutiva tanto da mata, da floresta em si, quanto da fauna que está acompanhando essa floresta. Em relação aos invertebrados, a situação já é diferente. Enquanto nós conhecemos muito dos vertebrados, ou bastante dos vertebrados, porque, de modo geral, são animais muito carismáticos, e são os animais que normalmente são abordados nos planos de conservação, nos planos de monitoramento, os invertebrados, eles são deixados de lado. Tirando aqueles que têm importância, médico-sanitário, ou seja, que afetam diretamente a nossa saúde, em geral, os levantamentos de fauna, eles não levam em consideração os invertebrados. Agora é que essa postura, ela tem mudado um pouquinho de ênfase. e passa-se a se considerar também os invertebrados nesses mapeamentos. Como nós observamos a quantidade de animais que existem na nossa diversidade animal como um todo, nós observamos que mais de 75% de tudo quanto é bicho que existe são artrópulos, insetos, lacraias, gongolos. e os outros aqui estão, olha, os vertebrados, essa fatiazinha vermelhinha aqui é onde está o resto dos animais que, de modo geral, são abordados nos programas de levantamento, nos programas de monitoramento. E se desconhecendo a abrangência imensa de animais que nós vamos ter na nossa Mata Atlântica. Eu vou dar um exemplo de uma realidade com a qual eu trabalho, que fica mais fácil de entender. Quando a gente observa, por exemplo, os invertebrados que são conhecidos lá da Ilha Grande, o que nós vamos observar? Primeiro, poucos grupos da fauna são conhecidos. Nós temos 36 grupos de fauna diferentes, que em zoologia a gente chama de filos, 36 filos diferentes. e olha quantos são conhecidos. Menos de 10 grupos estão relacionados. E desses, obviamente, os mais conhecidos são os artrópodos, em segundo lugar, os moluscos. E por que moluscos? Porque eu trabalho lá. Se eu não trabalhasse lá, certamente seria um grupo também desconhecido para a fauna. e desses grupos aqui de artrópodos, quem mais que a gente conhece? Para quem tem mais trabalho? Para borboletas, libélulas, ácaros, que são os carrapatos, para as abelhas, que têm uma importância imensa na questão da polinização, da vegetação, besouros, pulgas, aranhas e os outros quase nada. Dois trabalhos de cupim, uma lacraia, um escorpião, um isópodo, que é o tatuzinho de jardim, um caranguejo, que é o guayamu, que embora marinho, mas ele habita também as áreas de baixada, de algumas áreas da floresta. Então, a gente observa essa discrepância de conhecimento quando a gente estuda a fauna de vertebrados e a fauna de invertebrados. Então, é uma área em que nós precisamos de muita ênfase. E quando nós jogamos isso para o nosso município, para o nosso estado, que tem tantas feições fisionômicas e geomorfológicas distintas, é um vazio muito grande de conhecimento. Nós temos áreas com cavernas, áreas pedregosas, áreas de mata de encostas, de platôs montanhosos, e que a gente praticamente não temos dados compilados em relação a essa diversidade. Por quê? Para fazer isso, é claro, nós precisamos de ter apoio, apoio na forma de recursos financeiros e estímulo também ao pessoal para trabalhar também com os invertebrados, não apenas com os vertebrados. e mesmo essa discrepância, ela também pode ocorrer do ponto de vista regional. Quando a gente joga isso para a Ilha Grande, o que nós vamos observar? Quais são as áreas para onde nós temos maior conhecimento acumulado? As áreas que estão sob a influência direta do SEADES. Então, a Vila dos Rios, que é onde nós estamos, a nossa base se localiza, e algumas outras áreas onde nós temos fácil acesso. As áreas de difícil acesso observam que o conhecimento é bem menor. Então, a gente trabalhar com o levantamento de fauna para a gente ter uma precisão da diversidade da fauna da Mata Atlântica, nós temos muito trabalho ainda pela frente. Só para mostrar aqui alguns animais, exemplos carismáticos de animais da Mata Atlântica, o nosso bugio, o nosso gato do mato, morcegos, uma diversidade grande, aves, macuco, o papagaio de cabeça branca, o gavião de cabeça branca, o papagaio de cabeça vermelha, lagartos, o nosso teiu. Então, é muito animal diferente, alguns são bem conhecidos, reconhecidos. Sapos, uma quantidade imensa de sapos. E eu não poderia puxar a brasa aqui para a minha sardinha e falar dos caracóis endêmicos da Mata Atlântica, o nosso aruado mato, que é o megalobulium zobilongos, temos, geralmente, ali tem uma concha mais clara, temos também o talmachos, que é uma espécie menor, e no chão das florestas, o neociclotus, que é um animal bastante comum, do tamanho de uma moeda de 10, 50 centavos, mais ou menos. Então, é uma fauna que é meio que imperceptível e que é importantíssima para todos os processos ecológicos que estão ocorrendo na nossa Mata Atlântica. Eu gostaria de finalizar com essa citação, toda a vida importa, todos os animais importam. Então, é necessário que nós levantemos de maneira muito urgente essa diversidade que existe na nossa Mata Atlântica. é imprescindível que cada município proceda aos seus levantamentos, produzam guias de fauna para que, principalmente, os estudantes que estão ainda em formação reconheçam essa fauna, se apropriem da importância dessa fauna, porque nós não conservamos aquilo que nós não conhecemos. Isso é extremamente importante quando nós vamos fazer uma trilha, planejar uma trilha, nós temos que planejar tudo aquilo que vai estar causando impacto nessa fauna que, aparentemente, nós não estamos vendo, nós não estamos visualizando na nossa frente, já que ela fica escondidinha. gente, muito obrigada pela atenção, foi uma breve espincelada sobre a nossa fauna, espero que tenha sido produtivo para despertar a curiosidade de vocês. eu encerro aqui a minha fala, convidando agora o professor Carlos Eduardo Frederico, da Rocha, que vai nos falar sobre as ameaças que afetam a nossa Mata Atlântica. Fred, a palavra está com você. Ok, peraí, deixa eu só, então, disponibilizar aqui. Por acaso, aparece já para vocês a apresentação? Sim, Fred. Ah, que bom. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite aí da organização para poder ter esses minutos para poder também abordar esse tema tão importante que são as questões relacionadas à biodiversidade e a alteração da biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. Então, meu, muito obrigado, é um prazer estar com todos vocês. Eu vou falar um pouco sobre as ameaças à biodiversidade no Estado do Rio de Janeiro. E é muito importante a gente ter em mente que nós passamos a viver num mundo que está em grande transformação pelo homem. E essa grande transformação que vem ocorrendo há milhares de anos, desde que o homem começou a se espalhar pelo planeta, entre 50 a 100 mil anos atrás, e passou a alterar o planeta. E, com isso, criar ameaças à vida no planeta. A nossa população mundial ela cresce sem parar. Para nós termos uma pequena lembrança, foi muito divulgado em 2011 aquele número absurdo que chegamos em 7 milhões de habitantes. Agora, em 2021, 10 anos depois, já atingimos os 8 bilhões. E o homem está consumindo, ocupando todos os espaços, e por onde ele vai, ele modifica os ambientes, destrói hábitos naturais, e promove a emissão de dióxido de carbono, erode as capacidades dos sistemas naturais produzirem água, e, com isso, uma série de problemas vem acontecendo. E, com isso, a biodiversidade, ela é altamente afetada. A biodiversidade é a maior riqueza que a gente tem, porque ela produz equilíbrio dos ecossistemas, ela produz equilíbrio climático, riqueza genética, valor da beleza cênica estrutural. Cada um de nós, quando vai querer viajar, ninguém quer viajar para uma cidade com prédios, vai querer viajar para um lugar de beleza cênica. A biodiversidade envolve as substâncias, a possibilidade de substâncias ativas para fármacos, por exemplo, substâncias ativas para cosméticos, inovações em tratamentos, e, assim por diante, nós temos uma busca cada vez maior, mais intensificada pelo conhecimento, e a gente está correndo contra o relógio, porque essa biodiversidade está sendo destruída. Mas qual é o valor dessa biodiversidade que a gente tanto fala? Ela não se limita apenas à fauna e flora, ela é muito maior do que isso, porque a biodiversidade é o conjunto de sistemas do planeta e toda a vida junto, associada a esses sistemas. E essa biodiversidade, ela tem diferentes valores. Um valor muito importante é o valor de equilíbrio dos sistemas biológicos da Terra, que, ao alterar esses sistemas, nós estamos promovendo alterações muito perigosas no planeta. Um outro valor da biodiversidade é o valor ético. Nós temos sempre que lembrar que nós somos uma entre as estimadas 10 milhões de espécies que existem no planeta e que nós não temos direito maior do que sobre todas as outras. Então, esse valor ético deve compor, deve estar sempre incorporado às nossas concepções. Também a natureza tem um valor estético. Eu acabei de lembrar vocês que qualquer pessoa que vai viajar vai preferir viajar para um lugar de beleza cênica, maravilhosa, e tem preferência por estar junto à natureza. E também, a biodiversidade tem um valor econômico, que atualmente é o que os economistas têm mais se preocupado. Por quê? Porque a biodiversidade, a Kátia tocou lá na frente, na apresentação dela, são os serviços ecossistêmicos. Esses serviços ecossistêmicos que são prestados pela biodiversidade, eles são, na realidade, o funcionamento natural do sistema. E aí, a gente fica pensando, ué, a biodiversidade, então, ela não é só apenas linda? Ou a gente também depende dela? Não, nós dependemos e muito dela, o homo sapiens e todos os outros organismos. porque, na realidade, não pode se ver nada separado, porque não há vida sem a separação e com a desagregação dos sistemas naturais. Então, todo esse conjunto de fauna, flora, sistemas naturais, ecossistemas, biomas, rios, florestas, todos esses elementos compõem, na realidade, o que a gente chama de biodiversidade no seu sentido mais amplo. E essa biodiversidade, ela é responsável por um conjunto de serviços ecossistêmicos que não necessariamente estão a serviço do homo sapiens, do humano. Esses serviços ecossistêmicos estão funcionando ali para manter o equilíbrio ecossistêmico. Só que, para o humano, esses serviços ecossistêmicos passaram-se a perceber que eles têm um valor imenso, que nós dependemos essencialmente deles e que também eles têm um valor econômico imenso. Então, isso passa por a capacidade do sistema da regulação e amenização do clima, produção de alimentos, regulação da qualidade do ar, da qualidade da água, a polinização, dispersão de sementes, proteção contra erosão de margens, proteção, recursos cosméticos, produtos farmacêuticos, então, esses serviços ecossistêmicos, eles todos têm um papel muito importante para todos nós, elementos da biodiversidade. E quanto custa, por exemplo, só para a gente tomar um desses serviços ecossistêmicos, vamos imaginar quanto custa um serviço de polinização. Imagine, por exemplo, essas grandes agriculturas de centenas de hectares de plantados, se para polinizar fosse necessário contratar trabalhadores para cada um munido de um pincel na mão, fosse pegar o grão de pólen e levar para outra planta e ir lá e passar o grão de pólen. Vocês já imaginaram quanto custaria economicamente para o proprietário daquele serviço de agricultura pagar tanta gente para aqueles campos imensos no mundo inteiro poderem ser polinizados? Pois bem, esse valor é o valor, por exemplo, do valor econômico, esse é o valor econômico, não ecológico, mas o valor econômico de um serviço de polinização que é prestado por vários insetos, vários mamíferos, vários organismos dos mais diferentes grupos, sejam eles, sejam eles vertebrados ou invertebrados. As florestas que estão sendo erradicadas a uma velocidade imensa, que estão nos conduzindo a um ponto de risco. Nós não podemos esquecer que elas regulam o clima, elas provêm umidade, elas protegem solos, entre outras coisas. E essa água que as florestas permitem que sejam providas para os sistemas naturais, elas acabam se perdendo quando essas florestas são retiradas, porque o ciclo da água é um ciclo complexo que ele produz e disponibiliza a água através de rios, e isso sempre é associado com os ecossistemas naturais, especialmente florestas. Nós hoje estamos vivenciando, por exemplo, uma diminuição, uma crise de recursos hídricos histórica, sem precedentes, e que simplesmente por causa das alterações que nós estamos promovendo na América do Sul, na Amazônia especialmente, aqueles grandes rios aéreos estão deixando de disponibilizar água não só para o Sul, Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, mas para outras áreas da América do Sul. Então, nós vemos aí o risco dessa crise hídrica. E qual é o custo, então, desse recurso da água? Quanto custa, um outro exemplo, quanto custa para nós podermos pagar para poder ter uma amenização do clima? O calor, o aumento das temperaturas, ele é diretamente proporcional à destruição dos sistemas naturais, especialmente as florestas. E essas florestas, elas têm um papel muito grande, tanto na regulação do clima, na umidade, na proteção dos solos. E para vocês terem só uma ideia, uma única árvore, a capacidade de amenização do clima dela é tão grande que uma árvore, você embaixo dela, ela prove uma amenização, um refrescar equivalente a um ar-condicionado ligado de 7 mil BTUs. Então, percebam uma floresta magnífica como essa que vocês estão vendo na tela, quantos BTUs e quanta amenização de clima elas não promovem, e nós estamos perdendo tudo isso na medida em que nós destruímos. E elas também evitam que as margens de rio sejam erodidas e, com isso, as inundações que nós estamos vendo se processar, não apenas na área de Mata Atlântica do Rio de Janeiro, mas no Brasil inteiro e no mundo inteiro também. E todos esses serviços ecossistêmicos são providos pela natureza, por esses elementos. E qual o cuidado que nós estamos tendo com tudo isso que nós próprios dependemos? Nosso cuidado está em um nível muito baixo, porque nós estamos simplesmente degradando, destruindo, erodindo a biodiversidade que a gente possui. e, atualmente, as principais ameaças à biodiversidade que a gente pode relacionar seriam essa destruição dos hábitats naturais que nós estamos promovendo, a poluição, as mudanças globais no clima e as espécies invasoras. Por conta dessas alterações, o nosso planeta já perdeu cerca de 30% da biodiversidade desde 1970. e a destruição dos hábitats é considerada a principal ameaça à biodiversidade. Na realidade, se nós olharmos para todos os lados, a destruição é imensa, a degradação é imensa promovida pelo humano e que nós estamos, que o ambiente está restando para nós. Para onde as demais espécies vão? O homem está ficando ali com o ambiente alterado, mas para onde vão as outras espécies. Então, a perda e fragmentação de ecossistemas é um processo muito grave dentro dessa destruição de hábitats, porque o que nós tínhamos como áreas imensas, verdes e florestadas, como era o estado do Rio de Janeiro antes da conquista do Brasil pelos portugueses em 1500, a Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro era todo um pano verde e foi reduzido a pequenas manchas de florestas como vocês estão vendo hoje. Nós temos no estado do Rio de Janeiro 15 mil fragmentos e apenas três fragmentos de grandes tamanhos. E nós estamos mudando de florestas para campos sem, praticamente, com muita pouca vida ou quase nenhuma vida. Então, aqui, a gente tem o panorama hoje do estado do Rio de Janeiro, então, o que era tudo verde ficou reduzido a esses pequenos pontinhos verdes que são pequenos fragmentos florestais e temos, basicamente, entre 20% a 27% que restou da nossa Mata Atlântica originalmente existente. E esse processo de fragmentação de hábita, infelizmente, eu não tenho tempo aqui disponível para a gente poder entrar em detalhe, mas é um processo em cascata que a fragmentação faz perder tudo, faz perder espécies endêmicas, variabilidade genética, aumenta efeitos populacionais não esperados, então, acaba, extingue as espécies que precisam de grandes ecossistemas, perdemos espécies especialistas, perdemos dispersores, perdemos polinizadores e tem um processo muito complexo. Uma outra ameaça muito importante à biodiversidade são as espécies exóticas invasoras. Elas são consideradas, depois da destruição de hábitats, a maior causa à destruição da biodiversidade. Então, nós temos muitas espécies que são naturais de outros ambientes, seja de outros biomas, seja de outros continentes, seja de outros ecossistemas, essas espécies, quando são introduzidas num ecossistema ou num ambiente que não é o natural delas, elas não são reconhecidas por predadores, não são reconhecidas por parasitas, que são controladores importantes da natureza. Então, essas espécies, elas têm uma capacidade de aumentar, de se multiplicar de uma forma muito grande, o que a gente chama de grande capacidade biótica, e com isso, elas conseguem aumentar seus números de tal forma que acaba suprimindo o número das espécies nativas. E com isso, uma espécie exótica invasora, ela é uma, mas ela se prolifera muito e acaba com a riqueza de muitas espécies nativas. Então, a gente tem uma destruição, uma erosão da biodiversidade. Muitas espécies que hoje a gente vê por aí nos diferentes biomas, elas são espécies que são invasoras e que elas se tornam invasoras quando elas conseguem, inclusive, estabelecer populações naturais na natureza. Uma outra ameaça muito importante são as mudanças climáticas globais. Bom, as mudanças climáticas globais, elas estão acontecendo num nível global, no mundo inteiro, e os seus efeitos, eles são diferentes em cada parte do mundo. Por quê? Em algumas áreas, elas estão aquecendo, outras áreas estão esfriando, algumas áreas estão secando, outras áreas estão sofrendo com máximos de água, de umidade, e com isso grandes inundações. Então, na realidade, o melhor termo não é aquele comumente usado aquecimento global, não, não é esse termo. O termo são mudanças climáticas globais que têm trazido crises imensas do clima e com isso vários processos estão acontecendo e com a alteração do clima, as espécies, porque cada espécie tem um ótimo climático e com a mudança do clima, ela não tem a capacidade de viver dentro daquele ótimo climático dela e as populações acabam reduzidas ou elas são até mesmo erradicadas. Então, é um processo complexo que está acontecendo no planeta e ele resulta do acúmulo de dióxido de carbono e outros gases como metano, por exemplo, na camada atmosférica e que promove essa camada que promove um aquecimento do planeta mudando toda a dinâmica térmica do planeta. Então, esse é um problema muito grave que nós precisamos alterar, promover uma mudança grave, porque nós já temos confirmado um grau acima do período pré-industrial, estamos com um grau e temos uma luta para não chegar a dois graus até 2100, porque nós podemos chegar a um ponto de não retorno. Então, é um processo muito dramático que o planeta está vivenciando e a gente precisa da força de todo mundo para a gente mudar esse cenário, para a gente promover uma mudança em comportamentos, mudanças governamentais, mudanças no sentido da sustentabilidade, para que nós possamos efetivamente não chegar aos dois graus e chegar a um nível de alteração climática muito mais razoável. então, elas estão no impacto global, alteram os climas, mudam os ciclos da água, prejudicam a própria agricultura, que é preciso gerar alimento para todos os humanos, reduz a sobrevivência de plantos e animais e promovendo a erosão da biodiversidade. E essa destruição dos recursos hídricos, a gente precisa lembrar que não pode haver vida sem água e é o conjunto dos elementos da biodiversidade que promovem essa vida e esses recursos hídricos. Lembrando que nós estamos convertendo nossos sistemas aquáticos límpidos em cristalinos em calhas de esgoto poluídos em todas as cidades, que aí nos conduz para outra grande ameaça que é a poluição. Nós temos poluições luminosas, lixos, poluição de recursos hídricos, contaminantes, sonoras, visuais. Todas essas poluições acabam também erodindo o conjunto da biodiversidade existente. E nós estamos contaminando um planeta que é único e que nós não temos saída além dele. Nós temos que tomar muito cuidado, especialmente, com esse tóxico letal que nós estamos carregando de poluentes para nossos sistemas hídricos. Enfim, o que eu queria nesse curto espaço de tempo aqui é trazer a contribuição para vocês dessa visão da importância da biodiversidade e dizer que na realidade são muitas ameaças à biodiversidade. Eu me centrei basicamente em quatro principais delas, mas na realidade se a gente parar para olhar o que tem acontecido com o nosso planeta, a maior ameaça à biodiversidade acabou se tornando o homo sapiens. muito obrigado a todos e espero que tenha podido passar um pouco de formação para esse curso que vocês estão fazendo. Foi um prazer estar com todos vocês. Muito obrigado. 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 Sim, está entrando. Oi, Fred, foi excelente, parabéns, foi muito bom mesmo. Cadê a Kátia e as outras, e a Carla? Carlinha, cadê você? Olha só, gente, nós temos aqui várias perguntas, e nós vamos fazer o seguinte, algumas estão mais relacionadas com o tema da Kátia, outros com o do Fred, da Sônia, enfim. Mas fiquem à vontade se vocês quiserem falar um pouquinho, se meter um pouquinho no tema do outro. A única coisa que vou pedir, gente, é o seguinte, que vocês não se alonguem muito, eu sei que os temas são muito complexos, são muito interessantes, mas a gente normalmente vai até 4h30, 16h30, então, se a gente se alongar muito, a gente vai ultrapassar muito esse tempo, e isso é ruim por conta de outras tarefas, de outras ações que os cursistas têm que desenvolver, durante a tarde ainda. Então, assim, eu vou tentar colocar aqui em ordem, eu vou pedir à Luciene se aparecer alguma pergunta para ela botar depois para mim aqui no final, porque eu parei de olhar lá no YouTube. Então, assim, gente, nós temos muitos elogios, muitos agradecimentos para todos, para a Kátia, para a Sônia, para o Fred, algumas coisas, são apenas algumas reflexões que vocês geraram nos cursistas, outras são perguntas mesmo. A gente tem aqui uma pergunta da Rosângela Vieira, de Resende, acho que é de Resende, ela é de seguinte, os IPs são belíssimos e já cobriram parte da Mata Atlântica, hoje já está quase, quer dizer, hoje eles já estão quase em extinção, qual o período que foi mais explorado? Em que período eles foram mais explorados? Excelente a pergunta, obrigada, eu vou dividir as perguntas da parte da Flora com a Carla, que é quem assina o material bibliográfico que a gente utilizou para fazer essa palestra, mas eu vou começar então, Carlinha, falando que uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente é o nome popular, como IP, a gente tem um número enorme de espécies e cada uma delas teve um período, ou cada grupo dessas espécies, porque IP tem várias espécies, teve um período de maior utilização. Lá no período colonial eu tinha muitos IPs que eram utilizados na fabricação de navios, enfim, a gente tem um período aí da Mata Atlântica que é importantíssimo, que foi quando Portugal sofreu um terremoto, maremoto e pegou fogo em Lisboa, e toda Lisboa foi reformada com madeiras do Brasil. Nesse período, a nossa Mata Atlântica, a floresta costeira, praticamente toda, deu as suas principais espécies para reconstruir Portugal. Isso aí é um fato histórico, que até hoje a gente trabalha em cima dele, mas IP, eu tenho várias espécies, então no período colonial a gente tem uma situação, mas no período mais recente, quantas casas a gente mantém por aí que a tábua do piso, a tábua corrida, é de IP. Então, a gente tem utilização de IP durante muito tempo. E dependendo do IP, tem o IP que é o IP branco, que é a cacheta, que dá nos nossos pântanos do Rio de Janeiro, que era utilizada pela Faber-Castell para fazer lápis. Então, quer dizer, é uma história bem recente. Então, são espécies, o Brasil, de uma maneira geral, ele é característico por ter espécies com madeira de múltipla utilização. O que isso representa? Serve para várias coisas. E aí vai para a construção de casa, vai para a construção de navios, como era antigamente, enfim, lápis. E aí as espécies que são, cada uma com a sua utilidade, vai sendo explorada num período. Os IPs, que são aqueles que estavam na lei, as madeiras de lei do período colonial, foram extraídos principalmente no período colonial. Mas, enfim, em todo esse tempo, a gente tem exploração de IP. Ok. Alguém gostaria de complementar alguma coisa? Está tranquilo. Eu queria fazer só um comentário que ajuda a ilustrar o ótimo comentário da Kátia, que é o seguinte. Na realidade, desde que os portugueses chegaram e conquistaram o Brasil em 1500, já começou a destruição da Mata Atlântica. Então, só para ilustrar, eu acho que todo mundo se lembra da França Antártica, quando o Brasil foi conquistado, a Baía de Guanabara e o Rio de Janeiro existente à época, o Rio ainda não existia, mas a Baía de Guanabara foi conquistada pelos franceses. Em 1546, veio um pastor calvinista francês, Jean Delery, e ele escreveu uma obra fantástica sobre minha viagem ao Brasil, uma viagem feita ao Brasil. Esse livro foi publicado em 1578. Ele veio para cá em 1556. Bom, nessa obra dele, ele narra que para poder encontrar uma árvore de pau-brasil com um diâmetro que fosse apropriado ainda para poder ser cortado e levado para navios, precisava adentrar 20 quilômetros já na Mata Atlântica. Estamos falando de 1556. Já não tinha pau-brasil com porte vantajoso para se cortar. Para vocês terem uma ideia de como nós destruímos a nossa Mata Atlântica ao longo desses 521 anos. Era só para ilustrar o que a Kátia falou. Obrigada, Kátia. É inacreditável, a gente não é capaz de imaginar uma situação dessas. Bem, a Rosângela ainda pergunta, o palmito que se dissemina muito na floresta montana pode ser considerado um invasor, Kátia? Ou Carla? Não, 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 de jeito nenhum. Eu acho que eu dei uma impressão equivocada quando eu falei que nas terras de menor altitude, não quer dizer que seja só nas terras baixas. O palmito, a gente tem uma distribuição dele chegando até 800, 900 metros de altitude, não é, Carla? Me ajuda aí. Depois disso, lá na montana, na parte mais alta, a gente já não tem, não encontra tanto palmito assim e eles não vão bem. Fala, Carlinha. Isso, nas formações de fitofisionomia montana, né, que vai no Rio de Janeiro, a gente chega até 1.500, a gente encontra, sim, ainda indivíduos de palmito. Lógico, não chega a 1.500, pelo menos até uns mil metros de altitude a gente tem a ocorrência, sim. E submontana, geralmente, que vai até 500 metros de altitude, a gente tem até um número maior de indivíduos se não estiver sofrendo intervenção própria, né, porque a gente sabe da quantidade de corte, principalmente do palmito e do sara, né, que é uma espécie comum aqui no Rio de Janeiro. Se tiver alguém aí da região de Paraty, ali, pega a Paraty Cunha, que vocês vão ver muito bem essa zonação. Você começa com palmito na estrada, na parte de baixo, quando chega a 800, 900 metros, acabou o palmito. Aí você vai sair lá em Cunha a mais de mil metros. Então, vocês, na estrada, vocês acompanham essa zonação, tá? É bem legal, né? Então, assim, esse exemplo que eu dei foi para que a gente escolha direito o que plantar, né, no lugar certo. Mas eu acho que quando eu falei, eu falei de uma forma que parecia que era só nas terras baixas, né? Ok, Cátia. Obrigado, Carla. Obrigado, Cátia. Tem uma pergunta aqui para a Sônia, da Fabiana Fernandes, mas eu não sei se é bem para a Sônia. Ela bota assim, você acha mais eficiente a restauração através de técnicas de nucleação? Quando tem floresta em estágio inicial, a secundária próxima? Ela quer saber se, quando tem floresta em estágio inicial, a secundária próxima? Eu não trabalho com restauração. Eu acho que é uma área muito interessante, ligada à recomposição dos ecossistemas, intervenção que se faz, mas eu sou uma pesquisadora de base, pesquisadora pura, taxonomista, sistemática, ecologia. Mas restauração eu não trabalho. Eu acho que é uma área muito interessante você estudar, planejar essa recuperação. Talvez a Kátia possa falar melhor sobre isso. Não é, Kátia? Sobre essa questão de nucleação. Eu vou... Não sei se a Carla quer falar primeiro, assim. Quer falar sobre isso, Carla? Só para... A Carla. Posso falar. Eu acho que com relação à utilização da restauração por nucleação, é interessante, sim, se você estiver próximo a um remanescente, até porque você tem transposição de puleiro, colocar, trazer semente, mas tem que avaliar bem a questão do solo, como é que está nessa proximidade, né? Porque se a gente tem, como se disse, se a gente tem pressa, às vezes acaba que o melhor processo mesmo é fazer o cultivo direto com mudas, né? Mas é um teste. Tem que ver a questão do solo, como está nessa proximidade. Mas, de repente, é interessante, sim, fazer esse teste, tendo essa área próxima de remanescente. Obrigado, Carla. O André Oliveira, Cátia, quer saber onde ele consegue a lista de espécies endêmicas e ameaçadas nos municípios do estado do Rio de Janeiro. Eu posso botar o link aí para alguém. Carla, você chegou a colocar, Carla? É o livro vermelho... Deixa eu ver o nome aqui certinho. Está na internet. O livro vermelho da flora endêmica do estado do Rio de Janeiro. Vai colocar no YouTube direto? E, além das pontas, tem também o livro vermelho da fauna, ameaçada de extinção, onde, ao final de cada capítulo, anfíbios, répteas, mamíferos, tem a lista do... Tem o mapinha de onde essas espécies são encontradas e tem uma lista também das localidades onde elas foram mencionadas. Também está disponível na internet, na página do ICMBio, se não me engano. Tem uma entrada lá, publicações. Eu vou ver se eu acho aqui. Sônia, na página do ICMBio tem, sim, o livro vermelho da fauna, ameaçada de extinção, mas esse é para o Brasil inteiro. Para o Rio de Janeiro, existe a publicação A Fauna Ameaçada de Extinção do Estado do Rio de Janeiro, que é um livro de 2010, mas que a lista foi tornada decreto público em 1998 pelo governador Marcelo Alencar e, desde então, essa é a lista da fauna ameaçada de extinção válida no Estado. Agora, é muito importante a gente lembrar que estamos em 2021 e que já era tempo de nós termos feito uma ampla revisão dessa lista. Então, é muito importante que se tome a cabo de fazer uma revisão dessa lista. Mas essa é a lista existente e existe um livro também que é ilustrado, autorado por mais de 100 cientistas, que trabalharam, se debruçaram para analisar a espécie a espécie, especialmente as mais evidentes e comuns, e para analisar o status dela e verá a lista da fauna ameaçada de extinção do nosso Estado. Aproveitamos que temos representantes da CEAS aí nos ouvindo. Esse é um trabalho que a nossa Secretaria de Estado, de Ambiente e Sustentabilidade pode encampar, promovermos a revisão da nossa fauna e flora ameaçada de extinção. Não está na hora. Só completar. Eu acredito que a pergunta tenha sido em função de uma tabela que eu apresentei na minha fala. Essa tabela é do livro vermelho, da flora endêmica do Estado do Rio de Janeiro. Ela é de 2018, não é muito antiga, e ela dá a informação das espécies que são endêmicas, que só ocorrem por municípios. Isso é superimportante, gente, vocês se apropriarem de que existem espécies que só ocorrem no município de vocês, do nosso município. Eu sou do município do Rio de Janeiro. Existem espécies que só ocorrem no Rio de Janeiro. Elas estão ameaçadas de extinção porque elas têm um limite de ocorrência muito restrito. Mas em cada um dos municípios do Estado do Rio de Janeiro tem uma lista de espécies que são endêmicas daquela região. E esse livro, que é de 2018, ele te dá essa lista das espécies próprias de cada município e das que estão ameaçadas de extinção. Essa é uma informação muito importante para vocês, para qualquer projeto que vocês venham a escrever, a tentar sensibilizar os tomadores de decisão. É muito importante isso. Vejam esse livro, assim também como a fauna, que sempre chama muito mais a atenção, né? Você que é... A fauna sempre é, assim, a gente diz assim, são as espécies faróis, né? São as que atraem mais. Mas a vegetação tem que ir junto também. Na verdade, a vegetação tem que ir antes. Tem que ir antes. Sem vergonha. Até complementar. Eu trabalhei muitos anos no projeto Mico Leão Dourado, mas eu trabalhava com plantas. Mas o Mico Leão Dourado era a espécie... Sem vegetação não tem fauna. Complementando, já coloquei no YouTube. Tem mais um livro também que é bem interessante, que é o Guia Procura-se, Flórida Endêmica do Estado do Rio de Janeiro, que é do Jardim Botânico. É um livro muito bacana, ele é todo ilustrado. O link também está já no YouTube. E também para vocês terem conhecimento com relação às espécies de plantas ameaçadas, vale também conferir o site do Centro Nacional de Conservação da Flora, Talcene Ciflora. Então, também está disponível lá, junto com o livro vermelho das endêmicas do IMEA. Está bom? Esse Procura-se é muito importante, porque vocês podem ajudar nessa procura. São plantas que existiam e que a gente já não está mais coletando. Então, de repente, vocês vão encontrar elas por aí e vão te sinalizar. Olha, ainda corre aqui. Há 200 anos a gente não via registro dessa planta, mas agora eu encontrei. É muito bom isso. Só não pode tirar para mostrar, deixa ela lá. Não, não, não. É uma fotografia. Eu acho que é isso. É uma fotografia. Fotografia. Fotografia e chama alguém para ajudar a reproduzir. Aí vocês vão ter muitas mudas e vão distribuir por aí. Ok. Bem, com isso, acho que vocês responderam a questão também da Alana e da Leandra. O Valdemiro de Almeida Pinto, filho, ele quer saber o seguinte, para reflorestar matas ciliares em Magé, seria mais complexo do que em outros lugares? E aí ele fala dos rios que estão a 2 mil metros de altitude, enfim, 20 metros? É 2 mil metros de altitude? É isso? Enfim. Eu não sei, tem alguma dificuldade em relação a reflorestar matas ciliares em Magé em função dos rios? Olha, é... Pode falar, Cláudia. Pode falar, pode falar, Fred. Não, eu ia só comentar que restauração é um processo altamente complexo e que tem que ser feito com muito estudo e com muito cuidado. Especialmente em termos de matas ciliares, cada mata ciliar é diferente de outra mata ciliar. Isso pode ser em decorrência da altitude, do tipo de local onde ela está, do tipo de clima, do tipo de solo. Então, na realidade, é como se fosse assim, se você quer restaurar uma determinada mata ciliar de um determinado rio, é muito importante que você conheça profundamente os tipos de solo, os ventos predominantes, a pluviosidade geral ali, a temperatura média, máxima e amplitude térmica. Enfim, é um conjunto de parâmetros enormes e que isso vai se conjugar com as espécies que você vai usar na restauração. Não pode ser qualquer espécie. Você tem que buscar na identidade e no conhecimento científico que já existia daquelas áreas que foram destruídas, ir a herbários, ir a museus, buscar a informação das espécies que ocupavam aquela região, porque deverá ser feito com essas espécies. E seguindo uma metodologia muito cuidadosa, com o grau de espaçamento apropriado de cada planta, cada planta tem uma natureza de precisar de um determinado espaço. Então, enfim, o que eu quero chamar a atenção é que cada rio vai ser um estudo especialmente feito para ele com as espécies que são apropriadas para aquela região geográfica. Obrigada, Fred. A Rosângela pergunta o seguinte. Na região de Visconde de Mauá, acontece um aumento exagerado na população de jacuzzi, que se alimentam das frutas e hortaliças, provavelmente por falta de predadores. O que fazer para mitigar o problema? É um problema o excesso de jacuzzi, ou não é um problema o excesso de jacuzzi? Bom, qualquer espécie em excesso é um problema. Significa que está falhando algum sistema de controle natural. Então, o que precisa identificar é quais são as razões que estão levando a esse descontrole populacional, se é que existe um descontrole populacional. Então, a gente aqui não tem o cenário que está acontecendo nesse momento lá, efetivamente. Jacuzzi são maravilhosamente bem-vindos. Então, precisa tomar muito cuidado quando a pessoa está achando que está com muito jacuzzi. Eu conheço algumas áreas de Mata Atlântica que é uma beleza a gente poder ver a quantidade de jacuzzi que tem ali. Mas, de qualquer forma, o importante é a medida do excesso ela sempre indica algum nível de descontrole. Isso só se consegue com estudo, se fazendo estudos, medindo populações, medindo densidades por unidade de área e, com isso, se obter no cenário para poder se chegar a um diagnóstico e se poder fazer algum tipo de intervenção se for necessário. Se não for, está ótimo e que sejam bem-vindos todos os jacuzzi. Inclusive, é necessário pensar se esse excesso, entre aspas, nessa população de jacuzzi, ela não está sendo ocasionada pela própria ação humana. Porque eu já tive em locais aqui do Rio de Janeiro em que as pessoas colocam alimento para atrair os jacuzzi. Então, claro, o animal está vendo a alimentação com facilidade, ele vai lá comer. Tem banana, tem mamão, tem laranja. Então, ele come. Isso é muito comum, inclusive, em hotéis fazendas, porque o pessoal quer mostrar o animal para os turistas, para as crianças, aquela festa. Olha lá o jacu, vendeu o jacu, olha o jacu. O jacu subiu, o jacu correu. Então, isso é um atrativo. Então, você acaba tendo uma jacuzada danada, mas não quer dizer que é porque a população está exagerada. Na verdade, eles são atraídos pela alimentação facilitada. Então, acho que precisa realmente avaliar com cuidado se de fato é um exagero de população ou se não é algo artificialmente induzido, uma coisa pontual. o bicho foi ali porque tem alimento disponível. Ok, obrigado, pessoal. O Jorge Souza fez uma pergunta que não sei se vocês conseguem responder, que ele disse o seguinte, se existem, vocês sabem da existência de algum grupo de municípios trabalhando em parceria para defenderem a Mata Atlântica, se existe algum tipo de consórcio entre municípios com esse objetivo. Obrigada, Alguém tem alguma notícia sobre isso? Olha, existem, existem assim, muitos municípios, eles, especialmente depois do advento do ICM Verde, eles planejaram, investiram muito em proteção às suas florestas, seus remanescentes, porque com isso eles oferem lucros especiais para o município. E, claro, que muitos municípios, eles têm rede, eles estão em rede, porque nós temos que lembrar que as delimitações geográficas impostas politicamente não significam as delimitações determinadas pela natureza. Então, esses, às vezes, um grande remanescente, ele está em três, quatro municípios, por exemplo, nós temos um dos maiores remanescentes do estado do Rio de Janeiro, no norte fluminense, que é o Parque Estadual do Desengano, ele tem terras em Santa Maria Madalena, tem terras em São Fidelis, tem terra em Campos dos Coitacazes. Então, ele abarca terras desses três municípios. É claro que esses três municípios, eles têm que se consorciar de alguma forma e as suas prefeituras, suas secretarias de meio ambiente conversarem em grande escala para que possam os benefícios da conservação ocorrer em sinergia e não cada um disputando entre si, mas simplesmente ocorrer em sinergia. E, da mesma forma desse exemplo que eu dei, tem vários municípios no Rio de Janeiro que estão consorciados e interessados efetivamente meios na conservação dos remanescentes florestais. Eu queria só chamar a atenção, aproveitar esse ponto que foi muito bem tocado, que, na realidade, cada prefeitura do Rio de Janeiro e do Brasil e do mundo, eu diria, tem que ter o olhar de que, na realidade, os ecossistemas naturais, os remanescentes naturais que tem ali, são as grandes relíquias que eles possuem. Aquilo tem um valor incomensurável, muito elevado, porque tem o valor, tem todo o valor da biodiversidade e que aprendemos nas últimas décadas que, inclusive, se representa valor econômico, que antes se olhava apenas como uma floresta, uma mata, agora tem um valor econômico imenso. Então, na realidade, as prefeituras têm que olhar seus remanescentes da melhor forma possível e suas secretarias de meio ambiente têm que buscar preservar esse sistema da melhor forma possível, porque é o melhor que pode ter para o município e para a sua população. Então, olha que ponto importante você está tocando, Fred. Então, quando os municípios que estão aqui presentes forem elaborar os seus programas municipais de educação ambiental ou aqueles que já têm um programa, forem dar aquela modificada atualização, forem fazer aquela atualização no programa, como eles têm que estar atentos a essas questões? E isso é um ponto realmente muito importante. Eu lembrei também dos comitês de bacias. Os comitês de bacias, muitas vezes, eles pegam vários municípios por conta da região hidrográfica, das bacias hidrográficas. Então, realmente, existem experiências, algumas mais exitosas, outras menos exitosas, e nós gostaríamos que existissem muito mais parcerias, porque não existe, como você muito bem falou, essa separação ambiental, às vezes, nem cultural também. é só uma separação política. Salmo e flora não têm fronteira. Não, não. Nem as flores também, você vê os indígenas, os quilombolas, às vezes, eles estão ocupando áreas que... Pode falar, Fred. Só complementando o que vocês estão falando, o homem criou as divisões geopolíticas, só esqueceu de combinar com a natureza. Sim, não combinou. Não combinou com o rio, não combinou com a floresta, com os animais, enfim, com as árvores. Ok. A gente tem aqui uma questão sobre cães e gatos, trazida... Cães e gatos, e essa questão vai trazida pelo Geraldo Espínola. Ele fala da presença de cães e gatos nas unidades de conservação. E ele pergunta se vocês poderiam abordar um pouquinho esse tema aqui. Quais são os interesses? impactos e estragos causados na fauna autóctone? Fred, você pode falar bem sobre isso. Eu posso falar um pouco. O melhor seria a professora Helena, se ela estivesse aqui, porque ela faz pesquisas na Ilha Grande e tem dados muito ricos sobre o efeito de cães e gatos em populações naturais. Mas, de qualquer forma, o que acontece, eu falei para todos aqui, que uma das ameaças à diversidade biológica, à biodiversidade, são as espécies exóticas invasoras. E, na realidade, quando nós estamos em unidades de conservação, a unidade de conservação está totalmente voltada para proteger os elementos de fauna e flora naturais. cães e gatos são fundamentais para as relações amistosas, relações afetivas, relações humanas que as pessoas têm com os animais, são todas fundamentais. Mas, esses organismos não devem ser levados para o interior de unidades de conservação, porque a natureza deles é como de outro predador qualquer. ele vai caçar, ele vai matar, então ele vai promover o impacto na flora, desculpe, na fauna natural do lugar. Isso é tranquilo, porque eles são predadores naturais. para nós termos uma ideia, o número de milhões de aves que são mortas por anos, por gatos, alimentados em ambientes naturais na Austrália e no Reino Unido, passa da casa de 5 milhões anualmente. Então, na realidade, esses animais estão fazendo o que é da natureza deles. eles são caçadores, são predadores, etc. Então, o mais importante é que os proprietários de gatos e cães tenham cuidado com a limitação da circulação dos animais deles, especialmente aqueles moradores que vivem próximos à unidade de conservação, de forma a segurar que eles não ingressem nas unidades de conservação e permaneçam, sim, nas suas casas, nos seus lares, sobre seus cuidados, sobre seus carinhos e que eles não invadam a natureza para funcionar como a índole natural deles que são de predadores. Está bem? Então, assim, na realidade, é só haver esse cuidado. Eles têm que ter o cuidado de controlar para que, na realidade, o sistema governamental e a saúde pública que teria que controlar a limitação dos tamanhos populacionais possíveis promovendo naqueles animais que não são cuidados, promovendo o controle para que eles não se reproduzam em larga escala. Mas, enfim, essa é uma questão absolutamente sensível e que ela tem que ser abordada da forma mais madura possível e a forma mais madura possível ela passa pela responsabilidade dos proprietários de cães e gatos e outros animais que são animais de estimação e que eles têm que ser controlados por essas pessoas que têm responsabilidade sobre a guarda desses animais de forma a que no interior de suas residências eles tragam todos os benefícios afetivos possíveis mas que eles não que não seja possibilitada a eles a invasão de áreas naturais para que eles não possam causar morte de animais que as unidades de conservação com tanto custo com tanta dificuldade têm se esforçado para proteger a biodiversidade. Só complementando o que o Fred falou é importante ressaltar que programas de educação que levem em conta a guarda responsável são extremamente importantes de que ao você pegar um animal de estimação você está assumindo uma responsabilidade então deixar por exemplo uma cadela ter uma dúzia de filhotes depois você não sabe o que fazer com aquele filhote joga lá no meio do mato como a gente vê por aí ao andar pela estrada do nosso estado o animal ele vai ingressar na área de conservação para caçar porque ele tem que comer ele tem que sobreviver então a posse responsável ela pode deve fazer parte de programas de educação ambiental porque indiretamente elas vão estar protegendo o meio ambiente olha só nós temos mais três perguntas mas estamos bem atrasados em relação quer dizer já estamos com o tempo na hora pois é então assim eu queria ao mesmo tempo que eu quero fazer a pergunta eu queria que vocês fossem bem rápidos apenas para tocar e criar aquela dúvida até na pessoa que perguntou e ele buscar a resposta mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui o peraí deixa eu ver aqui o nome é o Geraldo eu já falei ah tá tem aqui uma pergunta em relação a vegetação de espécies a inserção de espécies exóticas como frutíferas pode acabar fazendo parte da alimentação da fauna local queria que alguém eu vou fazer as perguntas todas e aí vocês dão um jeitinho de responder a Evelyn fala também sobre excesso de coatis em Teresópolis nas lixeiras eu acho que de certa forma pode juntar com isso tem uma outra pessoa que fala da dificuldade de implantar unidades de conservação na Baixada Fluminense por conta das dificuldades de se encontrar espaço para isso e a última pergunta aqui é do Anderson que ele quer saber ele chamou de antropoceno municipal se é o maior destruidor da Mata Atlântica eu não sei como é que vocês juntam tudo isso e respondem rapidinho mas em relação a essa última questão aqui das espécies exóticas primeiro que não tem que inserir espécies exóticas em unidades de conservação começa por aí especialmente frutíferas que não são nossas porque elas vão trazer desequilíbrio de fauna sim existe estudo já feito na Ilha Grande em relação a jaqueira que é uma exótica a jaqueira ela promove a alimentação farta para vários animais como morcegos alguns roedores e não sei detalhes mas existem já trabalhos publicados mostrando o prejuízo dessa alimentação extra e farta sobre toda a fauna lá da Ilha Grande a professora Helena Bergalo trabalhou com isso já tem vários alguns trabalhos que já foram publicados mostrando os danos que isso traz inclusive eu não sei detalhes mas alguns municípios inclusive aqui no Rio de Janeiro existe um programa para a eliminação das jaqueiras aos poucos para poder reduzir essa oferta exagerada de frutas que vão obviamente favorecer a reprodução da fauna e isso vai trazer um desequilíbrio comida farta obviamente você vai ter uma maior sobrevivência de filhotes não é uma não é uma boa coisa inserir espécie exótica frutífera em unidade de conservação totalmente contraindicado eu acho que com a tia é um problema similar porque eles são generalistas então você tem o alimento ali na lixeira e eles vão comer e eles são espertos eles aprendem a abrir as lixeiras aqui na barra da Tijuca no bordo da barra nós temos esse problema também os cuatis eles aprenderam a levantar a tampa da lixeira entra lá dentro vai lá comer os restos de sanduíche de fruta aí é uma questão da coleta de lixo adequada colocar o lixo em pontos fora do acesso dos animais passa mais uma vez pela educação básica das pessoas não jogarem o lixo nas ruas nas estradas lá na beira do mato vamos jogar aqui ninguém está vendo mas o cuatis ele veio ele vai lá comer então muitos problemas que estão em conexão não tem como a gente falar em conservação sem falar em educação ambiental são ações que precisam ser coordenadas e conectadas umas com as outras já falei muito não sei se eu me perdi nas perguntas mas sim entra uma espécie exótica frutífera entra na dieta alimentar de fauna nativa sim e causa preferência a gente brinca a gente vai ver lá um animal querendo comer uma pitanguinha pequenininha podendo comer uma jaca e isso causa um desequilíbrio na sua dieta alimentar não é só a floresta a flora que vai sofrer com isso a própria fisiologia do bicho acaba se respondendo a essa mudança do ato alimentar não sou especialista nem o Fred aqui fala isso com muito mais propriedade que eu mas não não introduzam espécies exóticas e sim elas acabam entrando na dieta alimentar da fauna nativa e alguém falou sobre o antropoceno antropoceno é uma questão assim também delicada muito para se falar vários termos que vão vem sendo usados até depois desse mas eu vou chamar só uma atenção aqui já que é para deixar uma dúvida tem uma coisa do antropoceno que eu gosto e que eu sempre lembro é quando o ser humano tomou ciência que está degradando a natureza isso é uma característica do antropoceno você reconhecer que você depende da natureza e você está degradando a natureza até então era só para servir a gente mesmo e agora no antropoceno a gente percebe que não é só para servir a gente a gente é só mais um nessa lista de seres que habitam esse planeta Kátia tanto você quanto a Sônia tocaram na jaqueira e eu queria só comentar que a jaqueira é um exemplo muito importante do efeito negativo de espécie exótica invasora vocês vejam que várias florestas do estado do Rio de Janeiro e também do Espírito Santo da Bahia enfim elas estão com ampla ocupação por jaqueiras a jaqueira ela foi introduzida no Brasil no final do século XVIII início do século XIX e ela foi ela foi plantada ao longo de rotas para que se pudesse ter alimento na medida em que se caminhava ao longo dessas rotas né bom o que acontece é que ela tem uma capacidade de dispersão e de multiplicação enorme para nós termos uma ideia ela é originária da Índia o dispersor da jaqueira na Índia no ambiente natural é o elefante que nós não temos aqui né e o e na realidade é uma árvore por hectare enquanto aqui se nós pegarmos na Ilha Grande por exemplo o número tem áreas da Ilha Grande com mais de 200 considerando as plantas jovens plântulas no chão da mata tem mais de 200 indivíduos por hectare por quê? porque aconteceu esse descontrole porque ela não é reconhecida por herbívoros nem pelos que causam doenças enfim ela fica protegida por esse sistema e ela se multiplica quando o grande perigo é que ela vai tomando conta da paisagem se multiplicando e quem assim se a gente olhasse de cima de um helicóptero parece um manto verde lindo de floresta mas na realidade é uma floresta vazia porque é quase como se fosse uma monocultura perderam-se dispersores perderam-se polinizadores e com isso ela se prolifera e acaba virando uma grande floresta verde mas vazia então a jaqueira ela realmente ela precisa ser controlada ele é um elemento exótico invasor da nossa flora e que ela precisa de baixo de projetos muito bem planejados e executados os indivíduos serem removidos isso tem sido feito experiência em algumas áreas como no Parque Nacional da Tijuca na ilha na própria ilha grande também e que isso vai trazer um aumento vai trazer um resgate na direção da biodiversidade originalmente existente porque a jaqueira por exemplo ela tomou um espaço muito grande nessa paisagem Oi Kátia gostaria de finalizar para a gente poder encerrar eu só acrescentaria nessa questão das jaqueiras é que na Índia tem um clima de monções que é quem controla o número e a reprodução dessas jaqueiras aqui a gente não tem aqui já dizia peruvai de caminhas plantando tudo dá mais ou menos mais ou menos não é tudo que dá não bem eu adoraria ficar aqui com vocês a tarde inteira mas realmente a gente vai precisar encerrar eu agradeço muito Carla Carlos Frederico Kátia Sônia pela atividade da tarde eu pela aqui pelas observações feitas pelos cursistas eu acho que também foi assim uma unanimidade que todos gostaram muito do que foi apresentado então eu gostaria muito de agradecer vocês Oi olha só nós deixamos aqui uma pergunta sem responder que você até anotou que alguém perguntou sobre a questão dos parques na Baixada Fluminense eu conheço uma iniciativa que é o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu que eu até fui convidada para fazer levantamento de fauna lá agora fiquei bem feliz que geralmente só chamam o pessoal de vertebrado aí me chamaram eu uma moluscóloga me senti muito honrada assim que possível eu vou lá ver o que tem lá de molusco porque eles estão realmente interessados em fazer um levantamento analisar as áreas para poder fazer um plano de manejo de traçar melhor a visitação das trilhas então existem já algumas iniciativas sim em alguns em alguns alguns municípios é questão da gente de procurar tá essa eu conheço porque foi convidada tá ok obrigada a minha bom mas aí não é baixada né a Flona também que eu já trabalhei lá na Flona Mato Xavier mas ainda é baixada ali na região do Guandu né mas é mas é interessante é uma pergunta interessante municípios nos convidem para fazer levantamento nas suas áreas de conservação ok Sônia olha só eu peço desculpa se alguma pergunta ficou sem ser respondida nós ainda teremos várias outras palestras né existe também a possibilidade do envio de perguntas por e-mail né então uma pergunta que não tenha sido respondida pode ser colocada lá no nosso e-mail e aí a gente dirige para o pesquisador né infelizmente o tempo é curto a velocidade tem que ser alta e aí com isso nós acabamos às vezes não respondendo exatamente do jeito que gostaríamos bem eu agradeço a todos lembro que a nossa próxima atividade é sexta-feira né será na sexta-feira às 14 horas nós teremos de novo o tema Mata Atlântica mas agora falando um pouco de clima solo relevo zona marinha e costeira né nós teremos o professor Skinner e o professor Marcelo Salomão e a Andréia né que também vão compor a mesa e o tema vai girar né em torno da Mata Atlântica mas agora em relação um pouco a aspectos mais físicos né na parte de solo clima mas também quando o Skinner estiver trabalhando a questão da zona marinha e costeira viu a bicharada volta a vegetação volta num outro enfoque bem eu espero vocês até lá e por favor acompanhem o curso através do guia lá no guia tem as orientações tem os prazos das atividades então leiam o guia para vocês não perderem as atividades nem os prazos né em que elas devem ser realizadas que essas atividades deverão ser realizadas até sexta obrigado a todos obrigada tchau gente tchau tchau boa tarde a todos obrigado boa tarde a todos Fred Kátia Sônia muito obrigada obrigado pelo convite aprendi muito tchau